Eu conheci uma novinha, só andava de busão Pusto foto na internet, agora é da de carrão E de celular na mão Viajei pra Paris, é tá curtindo de montão Conheci uma novinha, só andava de busão Pusto foto na internet, hoje só anda de carrão Pusto foto na internet, hoje só anda de carrão Viajei pra Paris, morava no Aquitinete Hoje ela tem uma mansão E sem uma novinha, só andava de busão Pusto foto na internet, hoje anda de carrão Pusto foto na internet, hoje anda de carrão Bora, vai na Aquitinete, ela já tem uma mansão Essa novinha é muito louca, hein? Então tá aí, galera, Nessio Oliver!